e onde vocês achou esse time de gente eu não sei também só nasceram aqui tá e agora só bora e até tipo a razão velho todo mundo passar 200 por cento do tempo e meu deus começa logo no alguns momentos depois aí meu deus doido ave maria vai já a gang chegou para atacar chegou a tropa do criou mano a tropa do crioula o cara eu eu não sei pico velho é super tipo várias pessoas para você era tão legal sei lá tipo fizesse episódios de gp ou sei lá e a aventura de você adoraria sei lá a gang dos carabó forte foi gigante todo mundo voando e explodindo nossa deve ser moleque barco e era para ter uns barcos o cara eu vou voltar para lá mano eu deixa eu voltar lá velho meu deus do céu cadê a ponte velho nossa bravo agora só falta eu pegar o super mario eu tô entrando em sala de gente aleatória para ver se eles ficam meio histórico para jogar depois nossa me dão dano maluco e a ave maria dove õi anna a tá botou um gif ali no meio do nada velho Mano, até os bichos estão morrendo Uma busca do Battle 64 Com a cena tão frenética assim Frenética, esse cara demora muito pra vir Mas tudo bem, tudo bem Mano, eu acho que você não tá contribuindo pra nada Cara, é que eu não posso gastar minha estamina Fica no barco do cara O barco dele tá quase quebrando 30, 15, 20 O pessoal morreu? Ah, eu dou 1500 de dano na minha loot O que dá o desses É... Gigante está com a roupa do Squid Game Sim, como é que você sabe? É aquele Ah, porque você já apresenta o pé Ah É sentido Impressão minha ou tem menos cara? Impressão sua Ó, não, o raio não pega, velho Que otário O que você sabe que você Você pega o dano dessa O que eu posso dizer Confusão toda Se eu der bastante dano Eu ganho algo Ah, pelo que eu tenho Por favor, gente Deixa eu carregar o bagulho Um hit Outro hit Consegui Quatro vezes a Devil Fruit Qual a Devil Fruit? Mabari É ruim? É ruim, é ruim Mabari, mano Meu Deus do céu Estar jogando todas ruim Gostém Mar ambition Cuau A Amor Lembre-se, lembre-se.